Olá pessoal, eu sou a Dulce Helena, autora do livro Atlas de Estomatologia, Casos Crêmicos. Gostaria de explicar um pouquinho como está esta obra, este livro. Está bem didática, explicativa, ilustrativa, onde eu pude reunir alguns casos de interesse dentro da área de estomatologia, para que pudesse compartilhar com vocês e deixar registrado um pouco de atendimento para que vocês possam utilizar este livro como um auxílio durante os nossos atendimentos diários. Além deste conteúdo, que eu diria que é um conteúdo extremamente prático e útil para a nossa clínica, este livro tem um outro diferencial, que é o acesso a um conteúdo online. Então, no momento que você adquirir a obra, você recebe um link, onde neste link você tem acesso a vídeos de estomatologia, com biópsia, discussão de casos, manobras clínicas, imagens extras em relação a doenças bucais, perguntas e respostas como complemento dos estudos, ou seja, este conteúdo online complementa bastante o aprendizado deste livro, desta obra. Eu fico muito feliz, estou muito honrada em poder convidá-los e gostaria de dividir este momento de alegria com todos vocês, que eu sei que curtem estomatologia, que gostam da estomatologia, para que a gente possa efetivamente deixar registrado a importância da especialidade de estomatologia dentro da odontologia, como uma especialidade que trabalha com a prevenção em saúde. Um grande beijo!